O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer! Luiz Edmundo Pereira, nascido em Juazeiro, no dia 21 de junho de 1949, é um ex-jogador brasileiro que atuava como zagueiro central. É considerado um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro e teve participação decisiva nas conquistas da chamada Academia. Criado em São Caetano do Sul, onde chegou a trabalhar como torneiro mecânico, Luiz Edmundo Pereira iniciou a carreira atuando em times amadores. Apelidado de Chevrolet, por ter defendido a equipe da montadora na cidade do Grande ABC, jogou como meio-campista e centroavante antes de se profissionalizar. Isso explica a facilidade que tinha para arrancar em direção ao ataque e finalizar. Graças a esse apelido, surgiu outro, o do também zagueiro conhecido por Beto Fuscão, chamado assim em gozação pelo seu traseiro avantajado, que lembrava um porta-mala do aludido modelo de automóvel. Revelado pelo São Bento, de Sorocaba, aportou no Palestra Itália em 68, após se destacar no campeonato paulista daquele ano. Nas três primeiras temporadas, teve de disputar posição com Baldoque, um dos representantes do Palmeiras na seleção brasileira tricampeão mundial na Copa de 70, no México. Porém, a partir de 71, com a venda de Baldoque, tornou-se titular absoluto da equipe que seria lembrada eternamente como a segunda academia. Em 72, Luiz Pereira foi um dos pilares da intransponível defesa palestrina, que sofreu apenas 44 gols em 81 partidas. A média de 0,54 é a menor da história do clube em uma mesma temporada. Já no ano seguinte, teve participação decisiva no bicampeonato brasileiro consecutivo ao fazer o gol da vitória sobre o Internacional por 2 a 1, na penúltima rodada da fase final, e salvar uma bola quase sobre a linha no jogo do título contra o São Paulo, empate por 0 a 0. Em 74, foi titular do Brasil no Mundial realizado na Alemanha e se destacou na inesquecção final do campeonato paulista, diante do Corinthians, que buscava sair de uma fila de duas décadas sem título. Com um desarme em cima de Rivellino, ele iniciou a jogada do gol de Ronaldo, que garantiu o triunfo por 1 a 0, no estádio do Morumbi, e a conquista do 17º troféu estadual do Verdão. Junto com o companheiro Levinha, Luiz Pereira se transferiu para o Atlético de Madrid em 75, logo após a disputa do troféu Ramon de Carranza, vencido pelo Palmeiras. Transformou-se rapidamente em um dos grandes jogadores da história do clube madrilenho antes de regressar ao Brasil. Luiz rapidamente se tornou uma enormidade jogando pelos colchoneiros. Dono de categoria imensa e ótimas qualidades defensivas, ganhou apelido de maestro e de mago pela torcida alvirrubra. Comandado por Aragonés, o atleti vivia na época um enorme período de sua história e Levinha e Luiz Pereira haviam chegado para manter este patamar. Curiosamente, não jogaram na conquista da Copa do Rei, em 76, na época denominada Copa do Generalismo, que era usada para rodar o elenco. O primeiro título de ambos no Calderon foi a Liga da temporada 76-77. Na temporada do título espanhol, se por um lado Levinha sofria com lesões, Luiz Pereira se consolidou em com quatro gols em 32 jogos, além das excelentes ações defensivas. Foi um dos maiores destaques do título rogiblanco. Luiz Pereira permaneceu em Vicente Calderon até o fim da temporada 79-80, encerrando seu ciclo com 161 jogos e 11 gols, além de um lugar eterno no coração da torcida colchonera. Luiz ainda trabalhou no clube depois de aposentar, descobrindo talentos para o time B. Sua ligação com os colchoneros seguiu enorme, ao ponto de aparecer por exemplo na apresentação de Miranda como jogador do clube e na recente despedida de Godin. Vive até hoje em Madrid, sendo inclusive presidente de honra do Atlético de Madrid B. Atuou por mais quatro temporadas no Verdão, tornando-se o sexto atleta que mais vezes vestiu o manto palestrino. O Palmeiras significou, e significa, tudo para mim. O verde e a cor da esperança sempre a carrego no meu coração, diz o ídolo, depois de pendurar as chuteiras. Além da participação histórica no Palmeiras, também é ídolo do Santo André e do Atlético de Madrid, da Espanha, onde foi jogar numa época em que apenas grandes jogadores eram contratados pela Europa. Luiz Pereira terminou sua carreira somente em 97, com 47 anos, idade considerada muito avançada para o futebol. Luiz Pereira fez a torcida palmeirense cantar e vibrar como nenhum outro jogador de defesa. O eterno camisa 3 é o maior zagueiro artilheiro da história do clube, com 36 gols marcados em duas passagens pelo Verdão, de 68 a 75 e de 81 a 84. É considerado o 37º melhor jogador sul-americano de futebol do século XX, pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, IFES, entre tais, o melhor zagueiro central do Brasil. Na Copa do Mundo de 1974, foi o primeiro jogador brasileiro a ser expulso com cartão vermelho na história das Copas, na derrota do Brasil para os Países Baixos por 2 a 0, por entrada violenta no jogador holandês Neskins. É um dos maiores ídolos do Santo André, onde jogou de 86 a 89. Na dublagem em português, Chaves cita o nome de Luiz Pereira ao jogar bola com Kiko, no seriado Chaves do 8, do SBT. Luiz Pereira fez um jogo festivo em Juazeiro após o término de sua carreira no estádio Adalto Moraes. Logo no início do jogo, após uma falta dura, Luiz Pereira foi expulso e a torcida no estádio ficou enfurecida ao ponto do prefeito retirar o juiz do jogo, substituí-lo e recomeçar o jogo com o Luiz Pereira em campo. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores zagueiros da história do futebol brasileiro, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Títulos Pelo Palmeiras Campeonato Brasileiro, 69, 72 e 73 Campeonato Paulista, 72 e 74 Troféu Ramon de Carranza, 69, 74 e 75 Pelo Atlético de Madri Copa do Rei da Espanha, 76 Campeonato Espanhol, 77 Troféu Ramon de Carranza, 76, 77 e 78 Troféu Vila de Madri, 76 Pelo Flamengo Campeonato Carioca, 81 Pelo São Caetano Campeonato Paulista, Série A3, 91 Pela Seleção Brasileira Mundialito de Cali, 77 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.